Há uma harmonia perfeita. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui hoje para darmos início ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 1. Mas antes é necessário que façamos aqui alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. E pedimos também para que você nos acompanhe nas redes sociais. Porque através das redes sociais você pode acompanhar os dias e horários dos estudos que temos ali, ao longo da semana, alguns estudos que temos, e também a programação da igreja. Então venha se envolver e fazer parte da igreja, ser igreja conosco. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler apenas um versículo, que é o último versículo do capítulo 1. Gênesis 1, 31, que diz, A gente percebe, então, na leitura de todo o capítulo, e eu quero pedir para você que antes de participar do estudo, você leia todo o capítulo, porque vamos falar algumas coisas aqui que envolvem outras partes desse capítulo, mas que nós não lemos. Então, ao ler esse capítulo, você vai perceber a criação de todas as coisas. E quando você começa a comparar os dias do primeiro dia, a criação do primeiro dia, o que foi feito no primeiro dia, e no segundo, terceiro e assim por diante, você percebe que há uma lógica, que há um propósito de Deus por trás da criação. Então, se você olhar para o primeiro dia, no primeiro dia houve a separação ali, então, de luz e trevas. Houve a criação ali da luz. Depois, no segundo dia, vieram, então, a separação do firmamento, que é chamado céu, e das águas. No terceiro dia, surgiu, então, a parte da terra seca. No quarto dia, os luminares, o maior, o sol, o menor, a lua, também as estrelas. Depois, no quinto dia, foram criados ali, então, os peixes e as aves. E no sexto dia, os animais, e por último, e ainda no sexto dia, o homem. E, como eu falei, há um propósito de Deus por trás de todas essas coisas. Lendo o livro Gênesis, Introdução e Comentário, da editora Vida Nova, você vai perceber ali que o autor, o Kiner, ele vai fazer algo muito bem pensado e montado para as coisas que foram criadas. Então, se no primeiro dia houve a luz, e aí a luz fez a extinção das trevas, no quarto dia, houve, então, os luminares para a criação, para aquilo que havia sido criado a partir da luz. Então, houve o sol e a lua e as estrelas. Então, houve, então, ali a luz e as trevas, uma separação da luz e das trevas. E aí, depois, então, isso no primeiro dia. No quarto dia, então, a criação ali dos luminares. Se no segundo dia houve uma separação ali das águas e do firmamento, que são as águas, então, e o céu, no quinto dia houve criação, então, para as águas os peixes e para o céu as aves. Se no terceiro dia surgiu, então, a porção de terra seca, no sexto dia surgiram os animais que vão habitar essa terra seca e também o homem para habitar essa terra seca. Então, há uma lógica do primeiro para o quarto dia, do segundo para o quinto dia, do terceiro para o sexto dia. E o que que isso nos mostra? Mostra que existe um propósito de Deus. Ele começa a fazer alguma coisa, mas ele já tem o seu fim. Qual que é a intenção final dele para aquilo que ele ainda está criando? A gente percebe, então, que houve nessa primeira semana, se a gente puder falar assim, da criação, tudo foi criado em seis dias e no sétimo Deus descansou. Então, quando a gente olha para a criação, o que a gente percebe é que tudo foi muito bom. Por isso que eu quis destacar aqui o versículo 31, e quero ler ele novamente, que diz, Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Você vai perceber na leitura que em todos os dias Deus olha e vê que tudo ficou muito bom. Ele não olha para aquela criação, daquilo que ele fez, mas ele vai além dessa criação do que foi feito e olha para o propósito final. E por isso a gente percebe então que as coisas andavam segundo a vontade e o propósito de Deus. A gente vê também na criação que Deus é soberano, que ele é onipotente, que ele pode todas as coisas e que ele faz então, como temos destacado aqui, ele faz tudo com um propósito. O que acontece é que ao longo dessa criação e a gente vai perceber no estudo do capítulo 3, depois de amanhã, a gente vai perceber então que vai ocorrer o pecado e a partir do pecado parece que as coisas saem então da ordem ou saem do domínio, saem do controle de Deus e isso não é uma verdade. Apesar de entrar o pecado no mundo, Deus continua sendo soberano e a gente percebe que apesar do pecado entrar no mundo, propósito de Deus não pode ser frustrado. Daí, quando você olha lá então no Evangelho de João capítulo 1, lá vai falar que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilhou nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, aqui, nesses cinco primeiros versículos que eu li do Evangelho de João, a gente percebe então aqui a mesma palavra que está no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis que é no princípio. Então, se no princípio Deus criou todas as coisas, tudo está dentro de um propósito dele e o propósito final é a glória dele que vai ser manifesta através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, a gente precisa perceber que então a respeito desse propósito que esse livro de Gênesis nós não podemos tratá-lo de forma científica e aí eu quero abrir aqui um pequeno comentário. Quando meu filho era novo ele tinha por volta dos seus sete anos então estávamos conversando e ele veio me questionar com relação a Gênesis capítulo 1 e 2 aqui que trata da criação no 1 da criação de todas as coisas no 2 a gente vai experimentar amanhã no estudo de amanhã falando a respeito mais propriamente dito da criação do homem então ele veio me questionar porque ele gostava e ainda gosta mas não tanto quanto mais novo aí há 11 anos atrás então ele gostava de dinossauro e ele veio me questionar falando que ele leu Gênesis capítulo 1 e 2 então ele leu aí os primeiros capítulos de Gênesis mas que aqui em Gênesis não conta a história do dinossauro então conversando com ele eu falei meu filho Deus não tem a intenção de nos explicar todas as coisas quando estivermos estudando Deuteronômio capítulo 29 versículo 29 vai falar a respeito disso de que aquilo que foi revelado Deus trouxe aos homens mas aquilo que não foi revelado pertence a Deus então Deus ele não quer revelar para nós todas as coisas mas a intenção de Gênesis capítulo 1 é olharmos para a criação e vermos que era tudo muito bom e que havia um propósito final para toda a criação mas que por causa do pecado que a gente vai ver aí no capítulo 3 a entrada do pecado no mundo mas por causa do pecado isso aparentemente atrapalhou um pouco os planos de Deus mas como lemos aqui em Gênesis capítulo desculpa no Evangelho de João capítulo 1 a gente percebe então que os planos de Deus não podem ser frustrados e que tudo apontava para Jesus e vamos perceber isso ao longo de todo o estudo aqui do Pentateuco você vai ter que me aguentar aí durante cinco livros Gênesis Êxodo Levítico no Medeuteronomio nós vamos caminhar aqui juntos para buscarmos então essa palavra do Senhor e o que eu quero trazer aqui para a gente trazer para as nossas vidas a aplicação do capítulo para as nossas vidas é que eu não sei o que você tem passado eu não sei das tuas lutas mas eu sei que há um propósito de Deus em todas as coisas e como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12 versículo 2 a vontade de Deus é boa perfeita e agradável e Romanos 8 28 Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam então fique firme e entenda que existe um propósito de Deus para todas as coisas o pecado às vezes parece querer atrapalhar esse propósito de Deus mas Deus é soberano e Ele está acima disso tudo e Ele olha por nós e como falamos aqui Romanos 12 2 a vontade dEle é boa perfeita e agradável e a vontade dEle vai se manifestar na minha vida na sua vida nas nossas vidas principalmente na igreja onde Ele há de glorificar o nome dEle pense nisso e que o Senhor te abençoe seja um passo a 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 aproveit Claire